Música Seja bem-vinda, seja bem-vindo. Eu sou o Diego, sou tarólogo, terapeuta integrativo e você está na coluna Luz Consciência, onde eu e a numeróloga Vânia Gitzel falamos sobre tarô, sobre numerologia e autoconhecimento. E chegamos ao arcano maior, número 20, o julgamento. Arcanos maiores, eles tratam de aspectos maiores da alma humana. Os arcanos maiores, eles revelam a espiritualidade profunda e que vibra dentro de cada um de nós. O tarô, ele consegue ter a capacidade de acessar o inconsciente e revelar tendências energéticas. E o arcano maior, o julgamento, revela que a consciência expandida consegue libertar o ser humano da inconsciência, da ignorância. Quanto mais compreensão, menos julgamento, porque esse arcano é o julgamento divino, o julgamento celestial. E se você tem uma percepção de mundo onde Deus é um homem mau, mal-humorado, barbudo, pronto para te punir pelos seus erros, com certeza você será julgado por essa métrica, com essa visão mais cinza do mundo. Mas se a sua consciência expandiu um pouco mais e você já consegue perceber que não existe castigo divino, e sim ação e reação, então você entra em sintonia com a mensagem profunda desse arcano. Quando o julgamento é revelado num atendimento com o tarô, ele pode indicar que você deve escutar o seu anjo interno, o seu anjo da guarda. Por quê? Ele vai te conduzir à luz. Ouça a voz da sua consciência e siga no caminho certo. Existem algumas palavras que sintonizam com o arcano maior, o julgamento. Eu sempre gosto de lembrar dessas palavras. Iluminação, abertura de caminhos, seriedade, superação, trabalho, disciplina. Outra mensagem que eu sinto que é muito importante desse arcano é Livre-se da autoculpa, porque autoculpa só serve para deixar a vida estagnada e para bloquear o chakra cardíaco. Analisar é diferente de julgar, e esse arcano fala muito mais sobre o processo de analisar do que julgar. Esse arcano consegue simbolizar acolhimento e o julgamento celestial. Ou seja, uma palavra mal colocada, um pensamento mal direcionado, ele pode impactar diretamente a sua vida e a vida de outras pessoas. Então, em vez de julgar uma pessoa que teve uma atitude que você considera negativa, tenta se colocar no lugar dessa outra pessoa, porque quando você faz esse movimento de empatia, você consegue perceber que talvez exista uma sombra sua projetada em outra pessoa. E aí você percebe que a sua sombra pode ser que ela esteja disfarçada em outra pessoa através do que? Do seu julgamento. Cura o mal em ti, que o mal do mundo não te atingirá. Se você se considera uma pessoa muito crítica, que vê defeitos em tudo, e sente que isso talvez seja um desafio na sua vida, procura fazer uma meditação com a energia do arcano de hoje. Conversa com o seu anjo da guarda e procura entender onde está essa luz. Porque aquele defeito externo que você observou em alguém, onde ele está em você? Se você é muito pontual, por exemplo, e as pessoas costumam atrasar os compromissos com você, o que esse julgamento está trazendo para você? O que o arcano, o julgamento está querendo mostrar para você? O que você tem para aprender com isso? Será que você precisa relaxar um pouco mais? Será que precisa ser mais flexível? Ou o contrário, será que é necessário de fato mais organização na sua vida? Mais inflexibilidade? Que bagunça é essa que existe dentro de mim, que talvez esteja projetada no mundo? Analisar, essa é a palavra-chave desse arcano. Meditar para expandir a consciência. Estamos chegando quase no final dessa jornada, dos 22 arcanos maiores do tarô. Está sendo uma experiência muito legal percorrer os arquétipos dessa forma, fazendo um estudo e trazendo aqui para você que nos acompanha. Então, se você não assistiu os vídeos anteriores, assim que terminar o vídeo de hoje, você entra aqui no canal Consciência Próspera, vai na playlist Luz Consciência, e lá você vai conseguir acessar essa jornada completa que eu estou percorrendo com a Vânia pelos 22 arcanos maiores do tarô, onde eu falo sobre os arquétipos, sobre a simbologia profunda presente nos arcanos do tarô, e a Vânia fala sobre a energia numérica. Então, vai lá, tem que terminar esse vídeo, mas não sai daqui ainda não, porque agora tem a análise da numeróloga Vânia Gitzel. Hoje chegamos no número 20. E é interessante porque saímos da dezena, agora do 1 acompanhado de um outro número, e agora vamos para o número 2. O 2 que representa a polaridade, que representa essa abertura para uma estrutura mais colaborativa, mais compassiva. É um estado evolutivo. E é aí que está a nossa grande questão. Estamos no milênio do 2, do ano 2, do milênio 2000, o 2 potencializado por tantos zeros, e é esta a chamada, é este o convite para a nossa alma, para nos percebermos unidos, para nos percebermos além de nós, para percebermos um aspecto mais, o que é, na verdade, necessário para a nossa evolução, de compaixão, de diplomacia, de empatia. O número 2, ele pode ser aí traduzido por esta palavra, empatia. A abertura para o outro, a audição do outro, a percepção do outro, como nosso próprio espelho. E aí começaremos outra jornada, só que os 22 arcanos maiores acabam, no caso, na lâmina 22 ou o zero, a depender do baralho. Mas os números aqui chegam nessa etapa evolutiva, do 2 potencializado pelo símbolo zero. Isso é muito importante e é muito significativo. O zero como um símbolo de tudo ou nada, onde tudo pode conter e nada pode conter. Pode ter esse significado da amplitude ou do nada. Mas ele é um potencializador. Então, nesse estado evolutivo, é preciso se perceber, ver aquilo que interessa, se perceber no meio de algo maior e em relacionamento, em parceria, nessa situação onde essa consciência percebe, na verdade, outra consciência, a consciência do 2. E é uma energia interessante porque se ela está no seu modo equilibrado, nós temos justamente essas características da empatia, da compaixão, da diplomacia, da adaptação, da colaboração. Mas se está bloqueada, nós temos aí a dureza, a falta de sensibilidade, a omissão, a indelicadeza, a frieza. Mas se está de um modo exagerado, de um modo exacerbado, essa energia traz a característica de insegurança, de inibição, de baixa autoestima, de depressão, de pura escravidão. Ou seja, ela deixa de se potencializar no sentido para fora, no sentido de ajudar, de colaborar, de ter essa vibração compassiva e deixa de se enxergar, deixa de se enxergar no 2. E a gente sabe que é através dos relacionamentos, do contato com o outro, inclusive dos próprios conflitos, que a alma humana ganha experiência e evolui. O 1 é importante, o 1 é para onde voltaremos, mas o 2, e é através do 2, que alcançaremos justamente este estado evolutivo tão necessário. e tão esperado. E o momento é este, o momento é agora. Então, é uma vibração muito bacana, e eu convido você a se conhecer mais através dos números, através da confecção de um mapa numerológico, que eu confecciono de forma artesanal e personalizada. Tenho um canal, um perfil no Instagram, que é o arroba Vania Gitzel, convido você a visitá-lo, e a pedir o seu mapa, que eu terei o maior prazer em confeccionar para você. Tenho um número de contato também, que é o 11 948248699. Recebo apenas mensagens, então deixo aqui o convite para você se conhecer melhor, através dos números. e aí Vamos lá.